Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta, é nóis! Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje aqui eu trago mais informações gamers e vamos lá! Começando com a primeira informação galera, é um caso já sério, tá? Mais uma vez, mais um acontecimento a respeito desse jogo que é o Pokémon GO, a febre que tá todo mundo jogando e tal A gente não vê isso de agora, primeira vez, já vem acontecendo isso já faz uns dias Não só aqui no Brasil, mas como lá fora também, caso de assalto por causa do Pokémon GO Assaltando, aproveitando as chances pra roubar celulares Pessoa que foi esfaqueada, que parece que não era verdade, era mentira Mas teve esse caso também Outro homem que morreu por causa do Pokémon GO que não foi no Brasil E aqui também, no Brasil quando o jogo já foi disponível, Pokémon GO Já houve alguns casos de assaltos a celulares Inclusive na minha cidade já teve casos de gente jogando Pokémon GO aqui na minha cidade E foi assaltado com o celular, levou o celular e tudo E a pessoa chegou com uma armada e tudo mais E dessa vez é mais um caso a respeito de Pokémon GO Só que agora foi no litoral norte do Rio Grande do Sul Um menino de 9 anos, mas seu amigo foi capturar Pokémon Num lugar, num rio Aí tinha um barco de pescador lá Eles pegaram esse barco de pescador e foram capturar Pokémon Eu não entendi a ideia deles, como assim? Por que tinha que capturar Pokémon na água, velho? Pegaram lá o barco dos pescadores, aquelas boias E foram pra água e a boia virou, velho Virou logo um pouco à frente do que eles foram E um conseguiu sobreviver e o outro morreu O que morreu se chama Arthur Bobicin Foi o menino que morreu de, na verdade, 9 anos que ele tem Eu falei 12 ou 9? Acho que foi 9 mesmo que eu falei Então esse menino de 9 anos, o Arthur Bobicin, ele morreu E o seu amigo, o amigo dele não tem o nome aqui especificado Mas isso aconteceu assim por volta de 15 horas da tarde E os garotos seguiram para um terreno, eles seguiram um terreno baldio lá E depois que seguiram para esse terreno baldio Próximo à casa de um deles, aí tinha lá o rio e tal O rio estava lá mais perto Eles pegaram lá esse barco de pescador e foram E o barco logo depois já virou, certo? A ideia dos dois, aqui fala, que era capturar pokémons Mas ele virou próximo à margem do rio Foi o prazo deles entrarem que o barco virou e um morreu e o outro sobreviveu Quanto a isso, quanto a esse acontecimento Ambos caíram na água, os dois caíram na água Aparentemente não havia nenhum adulto por perto Para saber como é que tinha sido o caso que aconteceu Mas, logo depois eles descobriram também Também houve a menção de que as buscas pelo garoto começaram na segunda-feira Tipo, isso aconteceu num domingo E na segunda-feira, eu acho que foi de domingo É, foi tipo no domingo pra segunda aconteceu isso E eles começaram a busca na segunda já As buscas por eles, né? Porque eles tinham sumido, né? Basicamente, saíram pra brincar lá Que até uns chegaram a falar que eles não foram jogar Pokémon Go Falaram que eles foram jogar bola Mas jogar bola no rio, como assim? Coisa esquisita Mas eles, a segunda polícia, eles foram capturar Pokémon mesmo Que eles estavam com celular e tudo mais E eles sumiram Aí eles foram procurar E eles não acharam e tal Eles ficaram procurando, fazendo busca ali por perto E não descobriram nada E foi por volta das 8 horas na segunda Que foi achado o corpo dele Do que morreu Que foi uma empresa de transporte Que opera na região Foi uma empresa que trabalha lá na região E encontrou o corpo dele lá boiando Desse menino, certo? E aqui, então galera Esse caso foi um caso que aconteceu Tá? Aqui tem até imagem Que eu possivelmente deixei pra vocês darem uma olhada E o que eu tenho a dizer é o seguinte Pokémon Go é um jogo bom Eu tô jogando Tô curtindo muito o jogo É uma ideia da hora É uma evolução também Você poder jogar o jogo De uma forma assim Que você pode sair da rua Você não precisa ficar só em casa A ideia dele é bacana O jogo é muito foda Mas tem os seus perigos também Eu falo perigos Por base de você focar só no jogo E esquecer o resto Então quando você vai jogar o jogo Você tem que lembrar Do que pode acontecer Porque aí você tá jogando Pode acontecer qualquer coisa Então você tem que ficar prestando atenção Porque a rua É perigoso Entendeu? Então Eu acho que tem que tomar muito cuidado E aqui até fala também A respeito de outros acidentes Vale mencionar Aqui fala assim ó Vale mencionar que esse Não é o primeiro caso de acidentes Envolvendo pessoas que jogaram Pokémon Go Além de alguns relatos aqui no Brasil Alguns estão relacionados até assaltos E tudo mais aqui no Brasil Realmente Até a minha cidade aqui já teve assalto Por causa do Pokémon Go Na Califórnia tivemos casos aí De dois jogadores que caíram de um penhasco Teve esse caso também Que eu fiquei sabendo Mas eu não li a matéria Teve esse caso também na Califórnia Enquanto procurava Pokémons E também Teve outro relato De um jovem Que foi suaqueado Esse relato aí Eu acho que é falso Isso aí saiu mesmo Eu até fiz um vídeo Se eu não me engano Não, não fiz não Foi de outro Esse caso aí do cara Que foi suaqueado Eu acho que isso foi mentira Mas os outros aí Não sabemos se é mentira Mas tá mais pra verdade Do que mentira Porque não é coisa Que a gente desconfia assim Tão facilmente Beleza? Então tá aí galera Mais um caso sobre Pokémon Go Então vamos ficar alerta Outra informação galera Uma informação bem curiosa Bem curiosa mesmo Galera todo vídeo que eu faço Eu fico com a garganta Com Com catarro Certo? E eu fico me travando Toda vez que eu vou fazer vídeo Então eu peço desculpas Tá? Então como eu tava dizendo Dessa vez é mais uma informação Agora curiosa A respeito do Playstation 4 Neo Novo PS4 melhorado Temos mais informações E agora parece ser bem mais concretas Ainda é rumor e tal Mas agora É bem mais concreto ainda Porque pra quem não sabe Agora em setembro A Sony planeja fazer um evento Em Nova York Um evento que eles não mencionaram O que que é Que segundo o site Gameblog Eles falaram Que a chance Grandiosa Desse evento Ser um evento especial Para o novo anúncio Do Playstation 4 Neo Porque Obviamente O PS4 Neo Deve estar saindo agora Em outubro Desse ano E um mês antes O anúncio do PS4 Neo Faz sentido Sabe por quê? Porque sempre quando vai lançar Alguma coisinha do tipo Eles Às vezes mostram antes Todas as informações Especificações Testes e tal Reviews Para um mês depois lançar Isso faz sentido Tem muita coisa que é desse jeito Um mês antes de ser lançado Tem um anúncio Tem o evento Que eles demonstram Mostram ali Apresentam todo o produto Então faz sentido sim Que mês que vem Setembro Tem aí o anúncio Oficial do Playstation 4 Neo Num evento especial Da Sony Segundo os rumores anteriores O PS4 Neo Seria anunciado Na Na Tokyo Game Show Que é um evento Em Tóquio Lá e tal Mas Estão falando que não Eles acham que a Sony Vai fazer um evento próprio Que é esse evento Que eles falaram Que eles não especificaram Eles falaram que Segundo o site A Sony Tá Tá misteriando Tá com esse mistério Mas A chance é grande De que esse evento Que a Sony mencionou Que vai fazer em setembro Seja o evento certinho Para o anúncio Do Playstation 4 Um evento especial Um evento só pra isso Basicamente É um evento que a Sony Falou que vai ter Mas não falou o que que é Aí que fica mais a dúvida ainda E o PS4 Neo aí Já inativa Quase Chegando próximo a ele E não seria o momento certo? Pois então Eu também acredito que seja Cara Acredito mesmo Setembro aí então Tem um Um evento oficial Da Sony Para o anúncio Do Playstation 4 Neo Certo? E até O site Gameblog Segundo eles Que tem até A frase Que fala o seguinte A Sony está planejando Um evento No dia 7 de setembro Em Nova York Um evento que será Grande o suficiente Para abrigar Um anúncio enorme Sobre o novo PS4 Neo Como eu disse A Sony falou Que vai ter esse evento Mas não falaram O que que é E o site diz Que é o momento certinho Desse evento Que eles não falaram O que que é Ser o Playstation 4 Neo Porque eles não falaram O que que é Então aí está o mistério E um mês antes Seria o anúncio Do PS4 Neo Porque em outubro O lance do PS4 Neo Então setembro Seria a apresentação dele Não faz sentido Pois então Tem até a data 7 de setembro Galera Vamos esperar Para ver se isso é verdade Mas parece que isso Parece ser bem mais concreto Do que as outras Do que as outras informações Esse site também Até chegou a falar Que o novo console Da Nintendo Nintendo NX Ele deve ser revelado Um pouco depois No dia 12 de setembro No outro evento Da Nintendo No caso Para o novo console Da Nintendo Dia 7 A Sony anuncia O PS4 Neo E dia 12 A Nintendo anuncia O novo Nintendo NX Tá vendo Tanto que o site Fala uma coisa Bem mais assim Que a gente pode acreditar Uma coisa Eu falo assim Uma coisa Fica meio estranho Dizer assim Mas É para especificar Assim Eu acho que vocês entenderam Beleza E E também Isso ainda se baseia de rumor Isso não é confirmado 100% Mas são coisas Que relatam Fortes indícios A respeito Aí aqui fala também É melhor não tomar As informações Como a verdade absoluta Até o próprio site Falou Mas isso é um forte indício Mas considerando Que outros vazamentos Apontam A chegada do console No mercado Apenas um mês depois Como eu disse para vocês Um anúncio Algumas semanas antes O mínimo esperado Para apresentar ao público Para as novidades E segundo o site O que pode se esperar Desse evento Da Sony Em anunciar o PS4 Neo Que seja em setembro Eles vão mostrar o console Vão falar as especificações Red Essas coisas Tudo E vai falar o preço O valor e tal E tudo certinho Certo? Então galera O que resta agora É a gente esperar Esse indício está muito forte Muito forte mesmo Está chegando perto Beleza? E o que vocês acham? Vocês acham que vai ter isso mesmo? Não? O que vocês acham? O comento embaixo Quero saber Beleza? Outra informação galera Que eu quero repassar para vocês É uma coisa Que está acontecendo atualmente Que de fato Eu já imaginava Que isso ia acontecer também Que é sobre Essas baterias aqui Inclusive eu tenho uma Essa aqui Não está funcionando mais É sobre essas baterias aqui Você já deve estar imaginando Para que elas são úteis É isso mesmo Por causa do Pokémon GO A febre Que está todo mundo jogando E tal Segundo as empresas Que produzem Essa bateria aqui Para quem não sabe Que bateria é essa Essa bateria aqui É a bateria portátil Que a gente usa Para carregar ela Na casa da gente A gente carrega ela Joga a carga Carrega ela na nossa casa Enche a carga dela toda E está armazenada Aqui dentro a carga Aí você Está usando o seu celular Quando o seu celular descarrega Você liga o seu celular nela E passa a carga dela Para o seu celular Então é para isso Que serve essa bateria O que é muito útil Para quem vai usar muito celular Na rua Não tem tomada E precisa e tal Essas baterias aqui É a melhor coisa Até então Essas baterias aqui Estava sendo muito útil Para muitas pessoas E para outras Não muito útil Porque essas baterias Essas baterias portáteis Lançou já faz um tempo Só que A procura não era tanta assim Porque muita gente Não via a necessidade De ter essas baterias Porque o celular Você consegue usar o tanto Que está carregado assim Do jeito que você consegue usar E não ia precisar De uma bateria dessa Entendeu? Então não estava sendo Muito aquela coisa toda De precisar dessas baterias Quando lançou Mas agora Depois que lançou Pokémon Go Mano A procura dessa bateria Aumentou demais A empresa dessa bateria Que é o Power Bank Divulgou As vendas Disseram que está vendendo demais No mundo todo Depois o Pokémon Go Lançou A procura dessa bateria Que está insana Insana mesmo Porque o cara Que vai jogar Pokémon Go Vai para a rua Vai levar o celular carregado A carga do celular E o Pokémon Go Para quem não sabe Puxa muita carga do celular Que é um jogo um pouco Mais pesado Ele puxa a carga do celular Como puxa também Sua internet E também Ele utiliza o GPS Que também puxa Da bateria do seu celular Então querendo ou não Vai descarregar seu celular Mais rápido que o normal E dependente do celular Vai descarregar mais rápido ainda Porque o meu celular Por exemplo É o iPhone E esse celular Para quem conhece Sabe que ele descarrega rápido Então Isso aqui é muito útil Muito útil mesmo Certo? Então às vezes Essa bateria aumentou demais Aí no mundo todo Certo? Olha só O crescimento anual Dessas vendas de bateria Foram de 101% Dentre isso Foram entregues 1,2 milhões De pacotes de bateria Apenas Do dia 10 Ao dia 23 De julho Desse ano Foi entregue 1,2 milhões De pacotes De bateria Pacote Pacote com várias Dessas baterias Cara É muita bateria Porque a procura Tá muita Entendeu? Pokémon Go Foi lançado No dia 6 de julho Nos Estados Unidos Caso ainda não saiba Além de você ficar Com a tela ligada E o uso do régio do celular Arranhe o processador O trabalho necessita também Do Pokémon Go Que puxa também O aplicativo Puxa da bateria do celular E também Puxa também Puxa também da conexão GPS Como eu disse pra vocês Então Isso vai necessitar Que você precisa De muita bateria Pro seu celular E a bateria Portátil É o que vai ajudar Muitas pessoas Certo? Então galera Tá aí Certo? Mais uma informação aí Eu de fato Antes de Pokémon Go Chegar no Brasil Até fiz um vídeo Falando a respeito E eu disse que Essas baterias Seriam muito vendidas No mundo E não deu outra Tá vendendo demais Eu mesmo vou comprar Mais essas baterias Essa aqui me estragou Eu não sei se dá Pra vocês lerem Mas ela tá escrita aqui Tá dando pra ler Powerbank Essas baterias aqui Eu vou comprar Umas Umas cinco baterias Dessa Ou vou comprar Aquelas maiores Que tem mais carga Porque eu vou precisar Muito Porque eu vou ter que Jogar Pokémon E também não só pra isso Pra quando eu sair na rua Também é bem útil Essas baterias Beleza? Então é isso então galera As informações que eu queria trazer Pra vocês hoje Deixou vocês informados Não se esquece de clicar Embaixo no gostei Pra me ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos Sou Dias Valeu Fui Fui